Se você precisar de mim, me procure Se acaso não me encontrar, me chame Abra a porta do seu coração, deixe o seu pensamento voar Estarei com você onde for, em qualquer lugar Se você sentir falta de alguém, para conversar Com você e com a solidão, eu juro vou estar Se a saudade te incomodar, feche os olhos que eu venho te ver Do mais longe que eu possa ficar, não vou te esquecer Seus dedos apenas um toque, serão os meus lábios buscando os seus E a água caindo em seu corpo, na hora do banho, serão beijos meus O vento abrigo a janela, será minha voz que chamando de amor Longe ou perto eu sou de você, eu sou de você Se você sentir falta de alguém, para conversar Com você e com a solidão, eu juro vou estar Se a saudade te incomodar, feche os olhos que eu venho te ver Do mais longe que eu possa ficar, não vou te esquecer Seus dedos apenas um toque, serão os meus lábios buscando os seus E a água caindo em seu corpo, na hora do banho, serão beijos meus O vento abrigo a janela, será minha voz que chamando de amor Longe ou perto eu sou de você, eu sou de você Seja onde for 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 for